Estamos aqui para uma sessão especialíssima de Saudosa Maloca, com essa plateia brilhante. Olha que delícia! Hoje vai ser muito bacana a gente mostrar Saudosa Maloca, pela primeira vez aqui, reinaugurando o cinema aqui no Alvorada. Olha que luxo! Isso aqui é o seguinte, nós vamos hoje reinaugurar o processo de passar filmes brasileiros aqui no Palácio do Alvorada, no cinema do Palácio do Alvorada. Esse é o primeiro, mas é o primeiro de uma série de muitos que vai ter daqui para frente. As pessoas que gostam do cinema, nós vamos tentar fazer com que todos os filmes brasileiros tenham um pouco de divulgação e aqui a gente espera que a gente possa contribuir para ser a cada da divulgação do cinema brasileiro, para voltar a convencer a sociedade brasileira a gostar do cinema, a admirar o cinema e a ir no cinema. É isso que nós queremos! Olha, com certeza, é isso aí, olha, é uma ação maravilhosa. O presidente Lula dando força, potencializando o cinema brasileiro. Nesse momento de retomada, gente, vamos assistir os nossos filmes. Estamos aí investindo nesse momento maravilhoso do renascimento do cinema brasileiro. É isso aí, gente, dia 22 de fevereiro no cinema Saudosa Maloca. E Viva o Cinema Nacional! É isso, estou muito feliz de estar aqui. Se há pouco tempo a cultura era colocada como inimiga, agora não. Quando a gente está juntos numa sala de cinema, fazendo esse pacto coletivo de ver um filme, a gente incentiva as pessoas a fazerem isso. Esse pacto que é tão bonito de sentar numa sala de cinema, ver um filme, esquecer um pouco da realidade, aprender sobre o nosso país. Então, acho que a gente leva essa mensagem para a sociedade de revitalizar mesmo uma sala de cinema e o cinema brasileiro. É isso, gente. Eu e o meu marido, também conhecido como presidente Lula, estamos muito felizes. Hoje, esse dia, a gente está reinaugurando o Cine Alvorada e a gente espera fazer uma sessão a cada mês aqui de um filme nacional. Assistir a Saudosa Maloca é a gente homenagear não apenas o cinema brasileiro, homenagear a Dorirã Barbosa, o sambista de São Paulo, que conseguiu fazer com que os sambistas do Brasil tivessem medo e passassem a admirar a inovação do samba. É isso. Viva Donirão! Vamos fazer uma louca, uma louca querida, din, 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 din.